Olá, e hoje a gente veio mais uma vez trazer prestação de serviço. Vem aí a Black Friday comigo aqui, tá o Marcos Cesario, ele que é coordenador do PROCON aqui de Cachoeiro. E ele vai estar dando dica pra gente, que é o seguinte, como é que você vai participar da Black Friday sem cair numa Black Fraude. Agora, Marcos, me fala, o que que o consumidor tem que ficar atento nessa nova febre aqui no nosso país? Um principal ponto que o consumidor deve ficar atento é em relação aos preços. Porque muitas das vezes, aqueles preços que muitos lojistas, que muitos fornecedores falam que é promocional, a gente percebe que vai chegando próximo a Black Friday, eles aumentam o valor do produto, chega lá no dia da Black Friday e abaixam esse valor, e baixam esse valor. Então, toma muito cuidado com isso. Como fazer, então, pra você evitar? É pesquisar, a gente sempre bate nessa tecla, é pesquisar e monitorar esses valores. Então, antes da Black Friday, dias antes, verifica se esses valores realmente não estão sendo majorados, pra que sim, lá no dia da Black Friday, no dia 23, ele seja baixado, reduzido. Bom, existe uma política de troca, ou seja, como é que é feito? Se você comprou um produto, não ficou satisfeito, como é que tem que fazer? Tanto pela internet, como também se você for até alguma loja. A troca, por si, na loja física, ela não existe. Muitas das vezes, o que os lojistas fazem é uma liberalidade. Eles conseguem... Isso vai de cada comércio. De cada comércio, exatamente. Como eu disse, é uma liberalidade do fornecedor. Ele não é obrigado, não existe uma regra obrigando, uma lei obrigando ao fornecedor a fazer a troca, no caso do produto. A não ser que o consumidor compre via internet, ou por catálogo, ou uma compra via telefone, aí é diferente. Aí, no caso, existe o prazo de reflexão, que é aquele prazo de sete dias dado pelo Código de Defesa do Consumidor, que aí sim, ele pode efetuar a troca do produto. Então, verifica realmente se você realmente precisa daquele produto. Compras pela internet. Ficar atento e desconfiar de tudo. Na internet existem aqueles preços mirabolantes, aqueles descontos inimagináveis. Desconfie. Não existe almoço de graça. Então, verifica se realmente aquele site é confiável. Faça as suas pesquisas, faça a sua busca. Procura, antes de efetuar uma compra, procura saber se tem CNPJ da empresa, se tem endereço da empresa, se tem telefone da empresa. Faça contato com o telefone que está lá. Verifique junto à Receita Federal, o site da Receita Federal, se aquele CNPJ está ativo de fato. Porque muitos golpistas se aproveitam também desse momento para enganar muitos consumidores. E aí, às vezes, aquele consumidor que quer aproveitar, às vezes até antecipar a compra do Natal, ele pode ter problema pelo ano seguinte todo, por conta de um problema de uma compra mal efetuada. A gente falou agora há pouco sobre esse monitoramento de preço, para ficar atento, para saber se o produto realmente vale aquele valor que está sendo ofertado agora nessas promoções da Black Friday. Existe uma maneira da gente monitorar esses preços? Antes, como é que pode ser feito? Ok. Nós do Procon estamos fazendo um monitoramento, porque se algumas empresas realmente insistirem em enganar realmente os consumidores, nós vamos autuá-los e nós vamos multá-los. Nós já estamos fazendo esse monitoramento para que no dia 23 nós possamos verificar se realmente está condizente com aquilo que eles estão se predispondo à promoção deles. Seja 10%, 50%, 70%, não importa. Mas realmente aquilo tem que estar condizente. O consumidor, ele também deve fazer a sua pesquisa. Deve sim. Em relação ao site, existe uma fundação, Fundação Procon. É uma fundação lá de São Paulo, muito importante. Se você entrar no site da Fundação Procon, lá contém uma listagem de vários sites que você deve eliminar. Não deve sequer nem chegar perto desses sites, porque ele já comprovadamente já tem enganado alguns consumidores já há algum tempo. Obrigado.